Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer uma brincadeira com as vogais que nós já aprendemos que foi a vogal A, a vogal E e a vogal I. A tia Vanessa construiu aqui um quadro grande e dividi aqui as vogais. E a brincadeira é a seguinte, vocês vão procurar na casa de vocês objetos que comecem com a vogal A, com a vogal E e com a vogal I. E nós vamos colocar dentro do quadradinho delas, tá bom? Eu achei aqui, vamos ver o que a tia Vanessa achou. Achei um alicate. Onde que eu vou colocar esse alicate? Na vogal A. Deixa eu ver o que eu achei. E achei um índio de rolinho de papel higiênico. Onde que eu vou colocar esse índio? Índio. É, eu vou colocar na vogal I. O que mais que eu tenho aqui? E achei uma escova. Escova começa com qual vogal? Matrinal. Í. Vou colocar aqui no quadro da vogal I. E a almofada. A almofada começa com qual vogal mesmo? E aí eu vou colocar aqui no quadrinho da vogal A. E espelho. Espelho começa com qual vogal? Aceritou quem falou? Vogal I. Está vendo? E aí vocês vão procurar os objetos que vocês tiverem na casa de vocês. Vamos se divertir, tá bom? Beijos! Beijo! E aí